Então, rapaziada, vamos ali resgatar meu cadeado, porque eu perdi o meu RG com meu cartão, certo, só para o gasolina, aí eu só fui perceber quando o cara já pôs, aí o parceirinho prestou a licinção, aí agora nós vai lá resgatar o... Tadeado, porque foi o Santos Brasiliano que eu coloquei. Meu celular já descarregou já, eu acessi o cabo também, hoje já quebrou a corrente, eu já emendei. O bravo tá foda, o bravo já tá foda. Tá foda, o bravo. E o velho que tava aí, que eu vim abastecer aqui, eu perdi o meu cartão, aí eu desceu um negócio empenhorado aí, eu vim resgatar. Eu abasteci aqui? É. Não aqui não, foi? Hã? Foi? Foi? Eu abasteci aqui. Aqui não? Não? Aqui é qual rua? Aqui é a rua Rapote. Ah, é. Deve ser no outro. É igualzinho, mano. Pode e fácil. Valeu. Valeu. Caralho, mano. Que brisa. Eu já fomei um skunk ainda. Caralho. É esse skunk do... Esse skunk, caralho. Sabe, véi. Opa! E aí? Caralho, mano. O bagulho é foda, pai. Foi mal, véi. Tá, um mexinho tão contado no papo. Tem uma vez que a gente falar aqui. Tão suave, mano. Desculpa aí, mano. Desculpa mesmo, véi. Deu maldade de coração. Fala, falou. Fala, falou. Fala, falou. Fala, falou. O que é que o bagulho é R$100,00? Acho que eu vou deixar lá. O que é que eu quiser? Nossa, eu já tenho que ir. Já tenho que ir na delegacia. Vou fazer um boletim pela internet. Se der certo, eu quero. O que é que o bagulho é R$100,00? Vou colocar o bagulho. O bagulho é R$100,00. 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 Mano, você é louco. O bagulho é R$100,00. Mano, o maior ruim perder essas paradas. Vou olhar para trás. Tem que trocar o óleo dessa moto já, mano. Dessa bike. Vou cortar aqui pela Rafael, mano. É louco. E lá em cima a moto. Caralho. Tem que passar para trás. Esse é um carro, aqui. Bota por aqui, mesmo. Isso é contra a mão. Está ligeiro. Ah, tem um louco ali gritando. Aí, uma vez eu fiz a entrega logo dentro do exército, vai. Mano, ela acabou que o velho é cheio de buraco. Vamos lá. Amém. Amém. Opa, meu. Mané. Nu cica-te foda-te. Pará-te, nu melega. Eu acho que estou fácil arrumar a corrente. Mano, o bagulho logo quebrou a corrente, mano. Tive que emendar. Só de falando que tem pedaço de corrente, mano. Hoje eu estava preparado. Primeiro dia que eu falo, que quebrou nem estava. Estava com maior ódio. Olha o rodão. Agora o cavalo. Siga algumas. Comendiveram a corrente, vem aqui, E aí, o ladrão. Olha. Vou filmar só até ali Aí depois eu... Vou pegar... Vou parar Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar... E aí 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 E aí